Olá, meu nome é Lenin Pires, eu sou antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos da UF. Eu me dedico ao estudo dos conflitos, em particular, dos mercados informais, da segurança pública, da mobilidade urbana, e sigo mesmo em quarentena, realizando meus estudos, minhas pesquisas, em contato com meus orientandos, dialogando com pesquisadores do Brasil e do mundo. Nós juntos vamos deter a onda do coronavírus. E a Universidade Federal Fluminense, a qual pertence, da qual me orgulho, tem vários pesquisadores, nesse momento, dando uma contribuição decisiva para que nós possamos deter esse grande mal.